Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos. Kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Amantes de perfumes importados, Yupi, Roberto Cavalli, Nero Assoluto e Alde Parfum, 75ml, preço R$ 399,00, perfume feminino, made in, fabricado em França, Paris, em spray, a minha comprei na França, Paris, intenso e refinado, perfume com a elegância da orquídea e a sensualidade transmitida pela intensa baunilha negra, uma combinação que finaliza com o aroma único da madeira de ébano, principais acordes, amadeirado, baunilha, floral, doce, atalcado, é um perfumão oriental floral, foi lançado em 2013, o perfumista que assina esta fragrância é Lucy Turner, as notas de topo são orquídea e cítricos, a nota de coração é baunilha, as notas de fundo são ébano e notas amadeiradas, opinião sofisticado, forte, imponente e que impõe uma vibe de mulherão, fixa na minha pele por dois dias, projeção forte, mais de seis horas, perfume único, que delícia de perfumão, cheiro de mulher rica! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma